Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o livro O Astronauta de Jaroslav Kalfar. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre uma ficção científica que vai ganhar a adaptação para filme pela Netflix com o Adam Sandler. E após ler esse livro, gente, eu já estou curiosíssima pra ver tudo que rola aqui, que é uma coisa muito louca, muito surreal, nas telas. Então eu estou ansiosíssima pra essa adaptação. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre do que se trata essa história e como foi a minha experiência de leitura. Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Deixa o seu curtir aqui embaixo se você gosta de vídeos sobre livros de ficção científica, sobre livros diferentes aqui no canal. E também aproveita pra me seguir lá no Instagram, que é arrobajucirqueira, tá? Agora, vou começar falando sobre essa edição, gente. As edições da editora Aleph, vocês já sabem, né? São primorosas, são lindíssimas, desde, assim, a parte da ilustração, né? Das ilustrações, a parte gráfica, é toda muito especial. Então, assim, esse livro, ele realmente é lindo. Olha só essa capa, gente. E a capa combina perfeitamente com a história, assim. Tanto os elementos que foram usados na ilustração, quanto todo o estilo mesmo da capa, né? E por dentro ele continua lindo, assim, ó. E com o marcador de páginas também do livro. Eu usei o marcador, mas, gente, toda vez que eu coloco ele aqui, ele parece que cola. Mas é um marcadorzinho muito lindo também. Tudo a ver com, aqui, a arte, né? Toda do livro. Usei até post-its aqui. Tem uma frase ali, o que que tá falando? Mostrou a frase? Não. Peraí. Tá escrito. É difícil saber por que estamos aqui, até que não estejamos. E eu usei as flags aqui, os marcadores também, combinando com a cor, né? Do livro. Tentei combinar mais ou menos, né? Bom, agora vamos falar sobre o que é essa história, né? Sobre do que se trata o astronauta. E o astronauta em si é o Jacob Prochaska. E eu não vou conseguir pronunciar aqui certinho pra vocês, tá, gente? Porque tanto o autor quanto o personagem principal são da República Tcheca, né? O autor, inclusive, nasceu na República Tcheca e aos 15 anos foi pros Estados Unidos. Então, eu não vou conseguir pronunciar aqui determinados nomes certinho, tá, gente? Mas vamos falar sobre esse personagem, que é o grande protagonista dessa história, né? A história é basicamente sobre ele. Por mais que seja um livro de ficção científica, ele vai falar muito sobre o desenvolvimento desse personagem. A história toda é muito sobre essa questão da vida dele, do psicológico dele, como era antes, na infância, como foi o desenvolvimento desse personagem até a fase adulta, e como está a cabeça dele agora que ele está nessa missão. E que missão é essa? Bom, o Jacob foi convocado, então, pra ir até o espaço e coletar um pouquinho ali de uma determinada poeira roxa que está tomando conta ali do céu. Então, assim, existe esse fenômeno que está acontecendo na Terra em que o céu, de repente, foi tomado por essa espécie de poeira roxa que as pessoas não sabem o que é, o que vai acontecer a partir de então, né, em decorrência dessa poeira roxa. E devido à falta de iniciativa de outros países que já estão mais desenvolvidos nessa questão espacial, né, o Jacob acaba sendo enviado, então, nessa missão, meio que convocado, assim, né, a República Tcheca fala, é você, então a gente tem uma pessoa aqui pra mandar e é você. E ele, na verdade, era um professor de astrofísica em uma universidade e, de repente, ele se vê diante dessa grande missão de, de repente, salvar o planeta. E vocês sabem como que o mundo fica empolvorosa, né, quando descobre que alguém vai pro espaço, vai fazer alguma coisa, assim. Então, ele se vê numa posição de, de repente, ganhar ainda mais prestígio porque ele tinha uma vida, assim, ok ali, né, ele é casado com a Lenka e é casado com a mulher que ele ama, tem uma vida estável, ele feliz, é um professor universitário. Mas, de repente, ele se vê diante dessa oportunidade de também ganhar uma certa fama, um reconhecimento de, de repente, ser a pessoa que vai salvar o mundo, vai trazer aquela informação importante pra Terra pra que possa ser analisada, né, e eles possam fazer algo a respeito disso. Então, ele acaba aceitando e ele vai nessa viagem espacial. E logo no começo, a gente vê a história sendo fragmentada, então, entre presente, né, que é esse momento presente em que ele vai pra missão espacial, e o passado dele que vai sendo apresentado através de flashbacks. Então, a gente vai conhecendo a história toda da infância, da família do Jacob, através desses flashbacks, que ele vai se lembrando enquanto ele tá nessa viagem também, né, ele vai recordando algumas coisas, vai tentando refletir sobre o passado da família. Ele teve uma relação muito conturbada ali na infância com os pais, com até as pessoas da cidade onde ele morava, porque a partir do momento que as pessoas descobriram que o pai dele trabalhava pro Partido Comunista, as pessoas começaram a dificultar a vida da família deles ali na cidade, né. Então, tem toda essa questão de um contexto também político, né, então, na história, não é algo que pese a história, ou que deixe maçante, nada disso. É realmente ali através das memórias mesmo do personagem que a gente vai percebendo um pouquinho desse contexto político. Mas falando do momento presente, depois que ele parte nessa missão, que vai durar oito meses, ele começa a perceber que as coisas não são lá aquele mar de rosas, né, que nem tudo parece aquilo que ele tinha imaginado, né, da fama e do prestígio. Ele percebe que oito meses longe, sozinho, dentro de uma espaçonave, na verdade, pode mexer muito com o psicológico e com o emocional das pessoas, né, especialmente no quesito solidão. Então, ele encontra a esposa dele por videochamada ali uma vez por semana, né, até o momento em que ela se recusa a conversar com ele, que ela não aparece, e ninguém sabe porquê, ele não consegue descobrir ainda exatamente porquê que ela não quer mais falar com ele. E aquilo era, de certa forma, um acalento pra ele, né. Então, ele tinha esses encontros com a esposa, que ele ansiava, né, uma vez por semana. Então, é aquele momento, realmente, dele se conectar com a realidade, com o planeta Terra, com uma relação humana, e ele acaba perdendo isso. Então, a solidão, ela vai se agravando ali dentro da espaçonave, e ele vai fazendo, né, esse resgate do passado, e tentando entender os laços da família dele, e as coisas que aconteceram. Então, por isso que eu digo que é um livro que mexe muito com a parte psicológica do personagem, com esse desenvolvimento dele, mais até do que a questão da ciência em si, né, da ficção científica. E uma coisa muito estranha começa a acontecer também ali, né. Vocês viram aqui que na capa, na contracapa, tem a imagem desse ser aqui, né, uma... de forma araquilídea. E ele encontra, né, tem essa presença ali dentro da nave, que acaba sendo uma companhia pra ele. Alucinação ou não, acaba, né, gerando esse outro contato, então, que não é o contato humano, que não se conecta com a realidade dele no planeta Terra, mas que tá ali também como uma espécie de suporte, né. E ele tem altas conversas com esse ser que tá ali na espaçonave junto com ele. Então, assim, é uma história que, de fato, mistura. Agora falando um pouquinho também, né, da questão da minha opinião, né, das minhas impressões sobre essa leitura. É uma história que mistura um pouco da realidade com o surrealismo, com a parte mais psicológica mesmo. Então vai falar muito dos traumas desse personagem também, desse sentimento muito forte de inadequação, de solidão, de não saber aonde ele se encaixa, e se, de repente, valeu a pena ele ter acertado essa missão ou não, né, e passar todo esse tempo fora, se o que ele almejava realmente valeu a pena. Então tem todos esses questionamentos, junto também com esse contexto político, que vem da história de vida dele. É muito, muito interessante, mas, ao mesmo tempo, além de ser um livro curioso, assim, é um livro muito engraçado também. Então é um livro que você vai dar algumas risadas com essas conversas que ele tem, às vezes consigo mesmo, às vezes com outras pessoas ou com esse ser, né. Então é um livro divertido, você vai se divertir lendo, você vai tentar imaginar aí as coisas, assim, muito loucas que acontecem nessa história. Eu acho que é um livro também muito interessante pra reflexão sobre alguns temas, né. Então vai falar muito sobre essa questão da solidão, dos relacionamentos, né, e da construção psicológica mesmo do ser, né. Então eu achei muito bom, e tô muito, muito ansiosa pra essa adaptação, porque eu acho que ver ali, né, toda essa loucura do livro nas telas vai ser muito curioso, vai ser muito gostoso, especialmente com o Adam Sandler, gente. Eu já consigo imaginar esse personagem, assim, com a cara do Adam Sandler, assim. Quando eu vi que ia ser com o Adam Sandler, eu já fiquei imaginando, porque, gente, imagina, né. Como eu já falei pra vocês, tem muito humor nessa história, né. Então a cara do Adam Sandler. Já tô super curiosa pra ver. E eu acho que pode até ajudar a entender e visualizar algumas das coisas, porque tem coisas aqui nessa história que, às vezes, nos desafiam ali. A gente tem que ler com atenção, às vezes ler de novo alguma partezinha ali pra tentar imaginar o que o livro tá querendo descrever pra gente. Então eu acho que talvez assistir a adaptação também ajude nisso, né. E eu tô muito curiosa, gente. É um livro, assim, sensacional. Indico muito pra vocês que gostam de ficção científica, que gostam de livros super diferentes, assim, que vão te tirar da zona de conforto, totalmente fora da casinha, assim. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa indicação. Eu vou deixar aqui todos os links aqui embaixo pra vocês conferirem, saberem mais informações sobre o livro, adquirirem. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês já tiverem lido ou se tiverem ficado curiosos aí com relação a esse livro. Vejo vocês, então, em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.